Muito bem pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Gente, vamos aqui esclarecer mais uma dúvida de vocês, dessa vez com relação à falta de atualização do aplicativo Bolsa Família. Tenho recebido aqui algumas pessoas relatando que o aplicativo não atualizou para o mês de abril. O aplicativo ficou aqui benefício pago relacionado ao mês de março de 2023, ou seja, o mês ficou aqui congelado, tá pessoal? E algumas pessoas querem saber de fato o que aconteceu com esse cadastro. Gente, essas ocasiões são específicas de beneficiários que caíram na lista de cancelamentos, tá certo? Então, se o seu aplicativo está congelado ou no mês de março, ou no mês de fevereiro, ou no mês de janeiro, enfim. Se ficou congelado em um determinado mês e não atualizou para o mês posterior, significa que você caiu na lista de cancelamentos. Lembrando que o processo da reversão do cancelamento é mais demorado do que o bloqueio. Então, quando o benefício cai ali no cancelamento, para que o beneficiário volte a receber, é um pouco mais demorado, tá pessoal? Então, essas ocasiões específicas, significa que o benefício, infelizmente, ele foi cancelado. Tá certo? Eu trouxe aqui esse vídeo para esclarecer essa dúvida aqui de vocês, porque algumas pessoas me perguntaram com relação a isso. Qualquer outra dúvida, você pode deixar aqui abaixo no campo dos comentários e qualquer nova informação, eu volto aqui no canal para estar atualizando vocês. Então, é muito importante você ser inscrito no canal, ativar o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe essa informação também, que é de extrema importância. Até a próxima e fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus